Bom, é isso aí rapazes, mais um unboxing aqui da Monster Sports. Na verdade, esse eu acho que vai ser o primeiro unboxing, né? Que o da outra foi uma experiência. Pra quem aí não tá ligado, o canal está com uma parceria agora com a Monster Sports. Mas e daí, Rod? Mas e daí? E daí que você tem um cupãozinho de 10% de desconto que você pode usar lá nas suas compras no site da Monster Sports. Olha aí que beleza. Então eu vou deixar aqui na tela o cupom para você usar, que é o SKATE RODE FILM. Então você usa lá e vai ter 10% de desconto. E eu vou deixar aqui no e-card também um vídeo que eu fiz mostrando como você faz pra comprar lá no site da Monster, que é bem fácil. Então acessa aí também e você vai saber como comprar lá de boinha. E antes que você me pergunte se o site é confiável, mano, é claro que é, né cara? Eu estava dando uma olhada aqui na notinha, dando uma conferida, né? Tá tudo aqui certinho. Então vamos abrir. E essa é a caixa, ó. Eu peguei alguns shapes lá. Frasezinha aqui pros caras do Correia, né? Cuidar bem de mim. Vem com umas pancadinhas aqui. Mas beleza, né cara? Porque esses caras do Correia estão ligados, né? E vai em greve ainda as ideias. Cuidado, né? Para não danificar nada. Lindo, maluco. Um adesivo. Agora, né? Adesivinho da Monster. Da hora, os adesivinhos da... Independente. Tô louco. Balinhas. Essas balinhas da hora, hein cara? Bom, peguei bastante lixa dessa vez. Lixas aqui da Mob Grip. Essa lixa tem só um login aqui pra destacar. Não sei se vai dar pra ver. Então peguei uma lixa da Mob. Outra lixa igual. Deixa eu ver qual que é essa aqui. Essa aqui é da Mob, só que ela é normal. Não tem nada. Peguei aqui mais duas da Monster. Gringona também é Just Up. Com o login aí da Monster. Pra destacar. Com essa caixa aqui no chão fica mais fácil, né? Então peguei aqui bastante lixa. Porque dá pra usar shape sem lixa, né? Esquitão sem lixa. Eu até fiz vídeo sobre isso. Mas é ruim, né? De andar melhor pôr a lixinha, né moleque? Então aproveita lá que no site da Monster. Tem as lixa lá que tá com os preços bem bacanas. Por isso que eu já peguei um monte. Certo? E peguei shape também. Vamos ver. Bom, eu peguei três shapes lá. Um pouquinho maior dessa vez. Sete. Oito, sete, cinco. Shape da Nani Clothes. Aqui, ó. Esse aqui eu curti, hein, mano? Que ele é preto aqui em cima, ó. Um pouquinho maior também. E eu peguei esse da Flip. Do Luan de Oliveira. Pra mim fazer um teste. Que o model dele é um pouquinho diferente. É o mesmo tamanho desse da Nani Clothes. Só que, ó. Já dá pra ver que o model é diferente. Já tem menos cave. Parece que o tail e o nose é um pouquinho mais baixo também. E o comprimento dele é menor um pouco também. Sendo que é o mesmo tamanho, ó. Fica um pouquinho de nada menor. Todo pretão, ó. Bem simples. Legal, hein. Que o 775 eu tô achando ele um pouco... Pra algumas manobras um pouco fina. E eu tô usando um oito agora. Eu tô achando um pouco grande. Então esse daqui fica no meio termo, né. Não é nem oito, nem 775, né. Aí você tá ligado que o bagulho é louco. Boa, lembrando aí vocês que lá no site da Monster. Tem esse shape aqui, ó. Da Awesome. Mano, é um shapeinho de marfim. Mas eu usei. Mano, o acabamento é da hora. O shapeinho é bom. É legal também. É uma peção boa. Tem lá. Se eu não me enganar, tá R$79,90. Você ainda pode usar o cupom aqui do canal. E ter seu desconto. E comprar aquela lixa, né moleque. Bom, peguei quatro chaveiros da Monster. Que é uma roda aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Se liga. É um chaveiro que é uma rodinha. E eu peguei quatro por quê? Porque eu tô com a ideia de fazer um comanda, né. Rodas de chaveiro. Olha o tamanho dessa rodinha aqui. Deixa eu ver se tem a medida. Não tem a medida, mas mano. Eu vou medir. Mais ou menos uns 45 milímetros. A defana é de boa, acho, cara. Só tirar essa parada daqui. E vamos ver. Logo mais um comanda com roda de chaveiro. As ideias, né moleque. Santa Cruz. Essa é uma regata feminina, né. Aí galera, regatinha feminina. Para as meninas que acompanham o canal, ó. Essa aqui é da Santa Cruz. Bem legal. E também uma blusa aqui. Vamos ver. Da Child. Aí, legal também. Feminina. Deixa eu ver. Hum, rapaz. Deixa eu ver o que é isso aqui. Peguei uma camisa para mim, ó. É uma camisa da Santa Cruz também. De botão aqui, toda preta, ó. Legal, hein. Aqui para fazer um rolê, rapaz. Andar de skate também, né. Tem uns caras aí que confundem os nomes, né. Quando é assim, ó. Com o botão. É camisa. Assim, é camiseta. E assim, é blusa, né. Blusa, camiseta, camisa. Não confundam, rapaz. Bom, mais um itenzinho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é isso. Essa aqui é uma bermuda. Olha que legal. Peguei essa bermuda aqui, bem simplesinha. De nylon. E aí, para mim, fica em casa, né. Aí, ó. Bem levezinha. De boinha. Dá para andar de skate também, né. Fica tipo o estilo mais de arrosto, né. Com o joelhito amostra. Usa a desejinha aqui. Ah, moleque. Bom, e peguei aqui uma carteira. Carteirinha aqui da Element. Ó, tem essa parada aqui para prender aqui. Ela não abrir. Da hora, hein. Porta-moeda. É um pouco carinha essa carteira, mas, mano. Coisa boa, hein. Vai durar aí o... Tipo, o resto da vida. Para pôr vários cartões. Na hora, hein. Só falta o dinheiro agora para pôr aqui dentro. Bom, rapaz. Então é isso. Esse foi o unboxing aqui da Monster. Novo parceiro aqui do canal. Então confere lá no site da Monster, né. Se tem alguma coisa que o senhor agrada. Você pode comprar. Ainda usar o cupom aqui do canal. Ter o descontinho. E ficar feliz para sempre. E lembrando aí que eu estou devendo uma proma aí para vocês. Eu estou pensando aí como que eu vou fazer, né. Sortir algumas paradas aí. Porque, mano, faz tempo que eu não faço, né. Então é isso. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Certo? Acessa lá. Monstersports.com.br Vai vir umas balinhas aí, ó. As paradas, né. Vai vir adesivo. Então é isso. Vou nessa. Vou nessa. Vou pra onde? Se eu estou em casa. É isso aí. Falou. Tchau. 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 Obrigado.